O que falar desse jogo, hein, amigos? Bom, bem-vindos ao meu canal aí, né, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam, deixe o likezinho aí, que é muito importante, ative o sininho se não está ativo ainda. Estou eu aqui de novo, né? Bom, antes de começar a analisar o jogo, eu queria agradecer aí a mais de 800 mensagens, eu acho que chegou a quase mil mensagens que eu recebi, tanto de comentários aqui no último vídeo, quanto também nas minhas redes sociais, o pessoal falando, não, Cássia, não desiste, fica aqui com a gente, gosto muito de você. Estou aí, vai fazer quatro anos já aqui no YouTube, e respeito a vocês, né, porque eu sim respeito o pessoal que gosta, né, do que eu faço, eu continuarei aqui com vocês. Eu disse, né, aquela vontade, aquele desânimo ainda não passou, eu sei que a gente ganhou hoje, mas eu queria mesmo agradecer por todo o carinho que eu recebi de vocês, e é por vocês que eu estou aqui gravando. Foi uma vitória do Palmeiras? Foi. Mas, sem mimimi, tá? Eu vou ser bem sincera mesmo, reta, direta e reta pra vocês. Eu queria ter comemorado contra o Inter, eu queria ter comemorado contra o Santos, eu queria ter comemorado jogos que a gente ainda tinha possibilidade de brigar pelo título. Infelizmente, infelizmente, abrimos uma vantagem, o Flamengo abriu uma vantagem muito grande do Palmeiras. Pode acontecer disso ser revertido? Pode. Não acredito que isso aconteça pelo elenco que o Palmeiras tem. Preguiçoso, né, você não vê reação dos jogadores. Palmeiras ganhou de 1x0 do poderoso Botafogo, não desmerecendo, gente. Mas vocês sabem que o Botafogo não está tudo isso, e o Botafogo estava desfalcado também. Então, o Palmeiras conseguiu um primeiro tempo ridículo, né? O melhor lance do primeiro tempo foi o gol de uma jogada individual do Thiago Santos. O Zé Rafael perdeu um gol que, pelo amor de Deus, como que um atacante me perde um gol daquele? 20 milhões no Zé Rafael, gente. 20 milhões. Como que o cara me perde um gol daquele? Um atacante, né? Se é um zagueiro, se é um lateral, a gente entende. Mas um atacante é complicado mesmo. Então, foi um primeiro tempo ridículo, né? Horrível. E foi para o segundo tempo. E aí o Palmeiras quis dar uma melhorada. Por quê? Porque tivemos mais chances de gols, né? Por mais, por mais que nós tivemos mais chances, o Palmeiras desperdiçou muito, muito ataque mesmo. Então, acabou sendo um segundo tempo também ruim. Eu digo pelo adversário que a gente pegou. O meu medo, né? A gente pegar o adversário melhor e o Palmeiras cagar, igual fez outras vezes. Logo aí, logo, daqui a pouco, né? Nós já vamos pegar o Corinthians. Então, jogando dessa forma que o Palmeiras está jogando, eu acho muito, muito difícil o Palmeiras ganhar um clássico. Eu acho que o melhor lance do segundo tempo foi a saída do Davidson, né? Que, na verdade, na hora que eu vi a escalação, já me deu aquele desânimo novamente de ver o Davidson como titular e ver que o Henrique Dourado entrou no segundo tempo. Ah, não poderia colocar o cara porque não sei o quê. Bom, acho que o Henrique Dourado já estava bastante tempo parado. Ele poderia, sim, ter entrado jogando. E talvez aí no segundo tempo fizesse a substituição por outro jogador. O que eu devo falar do Henrique Dourado? Praticamente não pegou na bola, né? Entrou, eu até anotei aqui, ele entrou 24 minutos do segundo tempo, mas ele perdeu um gol também que, meu Deus do céu, gente, como que um centroavante me perde um gol daquele? Bom, nós estamos bem de centroavantes, né? Se ajuntar todos, não dá um. Talvez o melhorzinho aí é o Luiz Adriano que chegou aí nesse meio de temporada aí, né? E talvez seja um dos que esteja nos salvando. Mas do resto pode juntar num saco todo, todo mundo, e jogar fora. O melhor lance do Dudu estava impedido, acho que foi o único lance do jogo que o Dudu acertou. Dudu hoje estava bem malzinho. É que, assim, o time todo, né? E eu venho falando isso várias vezes. Quando o time não rende, acaba virando aquela caca e ninguém faz nada, né? Gente, até parece do jeito que eu estou falando aqui que o Palmeiras perdeu. Mas é o desânimo mesmo daquilo do Palmeiras não ganhar quando precisa, em jogos importantes, em jogos que a gente poderia ainda estar sonhando com o título, entendeu? O Palmeiras hoje teve chances de meter uma goleada no Botafogo, e isso não aconteceu. Por quê? Porque nós temos jogadores preguiçosos. O Scarpa, mais uma vez, não jogou nada. Talvez o Lucas Lima tenha entrado um pouquinho melhor? Talvez. E está o time do Palmeiras completamente desligado. Eu vou ser até sincera para vocês em algo que eu fiquei pensando. Porque, assim, você vai assistindo o jogo e você vai pensando, poxa, eu vou ligar a câmera. O que eu vou falar para os meus inscritos, né? O que eu vou falar para o pessoal hoje? A gente vai anotando, vai analisando o jogo. Aí o Palmeiras faz o gol, você fala, Nossa, eu queria tanto ter comemorado essa vitória em outros jogos importantes, né? Mas, por fim, o que eu ia falar é que eu fiquei pensando, coitado, né? Coitado do Felipão. Nunca pensei que eu ia falar isso aqui no canal. Mas você vê que a culpa não é do técnico. E não, a culpa não é do Menezes. Pode ser que, às vezes, ele faça uma substituição errada, talvez não entre com aquele jogador que a gente quer que entre. Mas você vê que ele pede para o jogador fazer uma coisa, o jogador não faz. Então, você imagina, né? Olha, quem diria eu aqui falando, né? Falando bem do Menezes. Mas ele ali, né? No banco de reserva, olha para um e fala, Ah, vou colocar esse jogador. Ah, o meu filho. Oh, meu queridinho. Faz aí o que eu estou pedindo. O jogador não faz. Aí ele vai e bota o outro, o outro também não faz. Então, eu fico pensando como esse elenco, o que esse elenco fez, né? Com o Felipão. Fizeram um corpo mole até o Felipão sair aí. E o Menezes chegaram. Estão fazendo a mesma coisa com o Menezes. Eu achei que ia mudar, né? Nos primeiros cinco jogos, parece que o Palmeiras vinha jogando melhor. Toque de bola legal. Mas agora, isso não vem acontecendo. O Palmeiras continua errando. O Palmeiras continua errando o último passe lá na frente. Finaliza as finalizações do Palmeiras. A maioria não é certeira, né? Porque se fosse certeira, seria gol. Mas, enfim. Então, eu fico pensando nessa parte. Que o Palmeiras queimou um técnico e está querendo fazer a mesma coisa com o outro. Então, o problema do Palmeiras vai muito além de técnico. Eu acho que era isso, né? Não tem muito o que analisar desse jogo. E se você está feliz com a vitória do Palmeiras, deixa o comentário de vocês aqui embaixo. Que é muito, muito importante. Deixa o like, gente. É muito importante mesmo. Para o vídeo chegar para mais palmeirenses. E é isso, gente. A gente se vê aí numa próxima. Estou aqui no canal. Para o que der e vier. Porque vocês aqui são a minha família. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Até a próxima. E avante palestra.